Boa tarde, está começando o Jornal da Lerde, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Daqui a pouquinho os parlamentares vão votar um projeto do deputado Vaguinho, que determina que os rótulos dos produtos cosméticos fabricados ou vendidos no Estado tenham a data de validade. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A proposta está em primeira discussão e se for aprovada hoje, retorna ao plenário para nova votação. Outro projeto do deputado Doutor Deodalto determina que os carros que sejam comprados para as polícias militares civis do Estado tenham para-brisa blindado. Esse projeto também está em primeira discussão, pode receber emendas dos deputados e vai precisar voltar ao plenário para mais uma votação. Eu vou agora ao plenário com a repórter Natália Pugliese, que tem informações sobre outros projetos na ordem do dia. Boa tarde, Natália. Olá, Natália. Boa tarde. Outros dois projetos em primeira discussão hoje na ordem do dia são o primeiro, é o do deputado Dionísio Lins, que obriga os bancos a instalarem dispositivos de privacidade entre os caixas. As instituições bancárias vão ter seis meses para se adequar à regra, caso esse projeto vire lei. Outro projeto em primeira discussão hoje é o do deputado Benedito Alves. Ele quer que os postos de gasolina coloquem placas educativas sobre o uso do cinto de segurança. Esses dois projetos, como estão em primeira discussão, precisam ainda passar por outra votação em plenário, caso sejam aprovados hoje. Voltamos com você, Natália. Obrigada, Natália, pelas suas informações. Outro projeto também em primeira discussão é do deputado André Siciliano, que determina uma ordem cronológica para que os documentos que são pedidos para ingresso nos presídios, para as pessoas visitarem os presos, sejam os pedidos em ordem cronológica. Esse projeto também está em primeira discussão e precisa passar por mais uma votação em plenário. Todas as notícias do Parlamento Fluminense você acompanha na segunda edição do Jornal da Lerge a partir das nove e meia da noite. Na próxima terça-feira, a partir das duas e quarenta da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerge, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri